A CIDADE NO BRASIL O que eles vão fazer? Ai ai Quero sobe? Agora vai ficar rebocando ai Olha os dois pra encrenca na mão aqui Oi? Ixi Ixi A CIDADE NO BRASIL Não vai fugir não CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Cação bonito ai Maial E ai Guilherme Tem que ver né Tem que ver pra nós sair daqui Ou senão não... Estamos entrando aqui no Coricho O lugar maravilhoso O Jura extasiado O Redondo só Vendo se tem rebojo E vamos ver né Tem tanta coisa Selva Amazônica Selva Amazônica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Filmano Jura Pegando um Tucunaré No Coricho E aí 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 Olha só Muito bem O Tucunaré é bonito Esse hein E aí Olha só Muito bem Estamos fisgando aqui Filmando aqui uma fisgada Fenomenal Fenomenal De Juranda Aqui ó Vamos ver o que vai aparecer aí É um barbado É um barbado É um barbado É um barbado E aí E aí E aí Tá ok Tá filmando Muito bem Vejamos um filhotinho E aí 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 Obrigado.